e aos parlamentares proponentes para a entrega das honrarias aos seus indicados. Senhoras e senhores, com a devida permissão, passamos neste momento a chamada dos agraciados e à medida que forem anunciados, solicitamos a dirigirem-se aqui a brinde para receberem a honraria pelos deputados indicados, que foram indicados. Por indicação, do excelentíssimo senhor deputado Cabro Almi, convidamos-se para receber o título de cidadão sul-mato-deucense. João Rezende Filho. João Rezende Filho é a natural de Patrocínio de Minas Gerais, Recife do Capulante, desde 1976. Em 2005, é presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Mato Grosso do Sul, presidente da Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia, e presidente do Conselho Regional de Administração do SESTE-CENAT. Por indicação do deputado Cabro Almi, convidamos-se para receber o título de cidadão sul-mato-deucense, Luiz Roberto Pratos, o homenageado Luiz Roberto Pratos, que é natural de Pereira Bahreira, Estado de São Paulo. Desde 1993, é proprietário da autoescola Grand Pics de Dourados. Hoje, com três unidades para o atendimento e serviço de CNH, com seus especializados e profissionalizantes, atendendo também portadores de necessidades especiais. Com indicação do excelentíssimo senhor deputado Amarito Cruz, convidamos-se para receber o título de cidadão sul-mato-deucense, João Peone da Silva. João Peone da Silva, natural de Lagoa Ordeira, de Rio Grande do Sul. Formou-se um técnico agropecuário, posteriormente médico veterinário. De 1977, iniciou suas atividades no ramo de posto de combustível no bairro Morenia, nesta capital. Hoje, conta com mais de 300 estabelecimentos em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Com indicação do deputado Amarito Cruz. Com indicação do deputado Amarito Cruz.